Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros, confere lá e dê uma força, o link está na descrição Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo do quadro Meu dia-a-dia como leitor e colecionador de quadrinhos, basicamente eu mostro para vocês o que eu estou lendo O que eu estou fazendo dentro do nosso segmento, que são os quadrinhos, porém hoje eu não vou mostrar para vocês o que eu estou lendo E sim o que eu estou fazendo, que é organizar a minha coleção de quadrinhos Agora vamos lá para o meu quarto, para a minha gibiteca e vou mostrar para vocês um pouco do processo Meu cachorro, eu mesmo pintei Pessoal, chegamos aqui no meu espaço Notem que não está tão desorganizado assim, mas tem uma certa bagunça Temos diversos mangás espalhados aqui em cima desta mesa Next Dimension, Beastars, Gigant, que eu comprei recentemente Oni Putman, Jojo's Bizarre e Adventure Eu vou dar uma organizada, vou dar uma limpada aqui nessa estante Porém eu não vou mexer muito, sabe, tirar um quadrinho daqui e colocar em outro local, não Mas aqui eu quero dar uma organizada, né Temos diversos quadrinhos aqui Eu já comecei a fazer a organização, então já está mais ou menos do jeito como eu quero Talvez eu mude um quadrinho ou outro, mas basicamente vai ser isto aqui mesmo Eu coloquei aqui Demon Slayer Eu só li até o volume 7 Preciso ler os demais volumes, mas eu vou esperar sair todas as edições e faço uma leitura direta da coleção Não gosto muito de ficar acompanhando volume por volume, porque demora muito para o lançamento E eu acabo esquecendo as histórias, porque eu venho lendo muita coisa Spy Femme eu já venho lendo, só não leu volume 5 Que foi lançado recentemente Temos aqui Jujutsu Kaisen Bom, eu vou fazendo a organização aqui e vou mostrando o processo para vocês Mas basicamente ocorre a mesma coisa deste lado aqui Que eu tirei todos os quadrinhos, eu limpei as prateleiras Vou deixar aqui na descrição o link deste vídeo caso vocês queiram assistir Mas antes de começar este processo de organização, nada melhor do que ouvir um disco Temos aqui Michael Jackson Este disco tem algumas músicas em participação com o Jackson 5 Bem, música em Ad Me, Never Can Say Goodbye e por aí vai É bom a gente relaxar um pouco a mente, ouvir uma boa música e organizar os quadrinhos Eu acho esta a combinação perfeita Pessoal, demorou Mas enfim, eu consegui terminar de organizar toda a minha coleção de mangás Ficou bem bacana Esta estante aqui eu praticamente não mudei nada Só tirei alguns quadrinhos que estavam naquela última prateleira E coloquei alguns quadrinhos mais antigos, alguns mangás mais antigos Da editora JBC, chama Kig, Video Girl Comentem aí pessoal se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando toda a minha coleção Título por título, eu já fiz um vídeo de coleção, mas como eu vendi muitos mangás E comprei muitos outros também, então deu uma mudada desde o último vídeo Eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção de mangás E acredito que esta semana eu ainda poste Deixa eu mostrar um pouco com mais detalhes aqui para vocês Aqui em cima fica difícil mostrar, mas eu tenho Diário do Futuro Da editora JBC, eu gosto desse mangá Love Hina Me faltam as últimas edições Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas Não dá para mostrar aqui, mas temos Next Dimension Lost Canvas, Gaiden Soul Eater Que vai ser republicado pela JBC Temos aqui Blue Exorcist, The Seven Deadly Scenes Hitman, Drifters Dois mangás que foram cancelados pela Nova Sampa Temos aqui Beastars Eu venho gostando muito desse mangá Dragon Ball, Full Metal Alchemist Bakuman, Zetma Bleach As pessoas vêm pedindo e muito Me faltam as últimas edições aqui 20th Century Boys Cara, são muitos mangás Naruto, que eu tenho completinho Fiz um post recentemente no Instagram Referente a esta coleção De On Piece Da editora Panini Enfim, eu consegui Igualar a editora São 98 edições O volume 87 talvez seja o mais raro Desse título Um dos mais raros Porque boa parte da coleção está esgotada As pessoas pedem um relançamento Uma republicação desse título Lobo Solitário também Vila de Saga Eu não tenho a nova edição Mas eu tenho a antiga aqui Porém, é difícil encontrar Algumas edições Eu não sei o que eu vou fazer Não quero investir mais grana Na nova coleção Porque Apesar dos elogios Vila de Saga Não é um mangá que eu gosto Tanto assim Para poder trocar As edições que eu já tenho E... Bom Eu vou ver o que eu vou fazer Parasite Demon Slayer GTO Digger Man Bastard E etc Depois pessoal Como já mencionei Eu irei fazer um vídeo Da minha coleção E vou mostrar aqui para vocês Título por título Bom pessoal Basicamente é isto Eu só quis mostrar para vocês Um pouco da minha coleção Organizada Eu gostei do resultado aqui Eu já tinha feito um vídeo Mostrando a minha coleção de HQs Eu coloquei Alguns figures aqui Eu vou ver se eu consigo Encaixar esses figures Nesta estante Mas vai ficar aí Para um outro vídeo Para um outro momento Comentem pessoal Se vocês gostam De organizar A coleção de vocês De quanto e quanto tempo Vocês fazem isso O que vocês utilizam Dicas Para ajudar as pessoas Que tem dúvidas Nesse momento de organização Bom pessoal Basicamente é isto Terminei de organizar A minha coleção Curte, compartilhe Se inscreva No canal Comentem O seu comentário A sua opinião É muito importante Para o crescimento do canal Enfim Eu poderei deitar Agora no meu sofá Até mesmo Sentar a minha poltrona No meu espaço Na minha gibbeteca E fazer as minhas leituras Até o próximo vídeo Passou uma moto aqui agora Alexa Tocar uma música Aqui está o álbum Que você pode gostar Chamado Fine Line De Harry Styles Do Amazon Music Até o próximo vídeo Pessoal Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau